Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Tio John. Estamos aí mais uma vez para fazer um game da série Só Uma Ficha. E mais uma vez, como sempre, esse é mais um jogo pedido por vocês, como vocês estão vendo aí. Bom, o jogo, como vocês estão vendo, é o Vulcan Venture, também conhecido como Gradius 2. Nos Estados Unidos ele é chamado de Vulcan Venture, ou mais ou menos isso. E ele é um jogo clássico lançado pela Konami em 1988, teve versões para o Nintendinho bastante conhecidas. Eu, pelo menos, joguei bastante a versão do Nintendinho, mas hoje a gente vai jogar a versão do Arcade. A versão do Arcade é famosa também, assim como todas as versões desse jogo, pela dificuldade, a grande dificuldade desse jogo. Mas vamos aí, vamos ver o que a gente consegue encarar. Esse é um jogo, inclusive, que eu nunca joguei no fliperama. Eu joguei a versão do fliperama no Mami, né? E a versão do Nintendinho. Eu joguei bastante a versão do Nintendinho. Inclusive, eu chegava no final da versão do Nintendinho. E já era tão vicente na versão do Nintendinho que eu zerava sem dar nenhum continue. Eu virava sem perder vida. Até porque Graves é um jogo que você não pode perder vida. Se você perder vida, você perde todos os seus power-ups. E você recomeça só com um tirinho básico que não mata ninguém. É a nave muito lenta. Então Graves é um jogo que você tem que treinar para virar ele sem perder vida. Não tem outro jeito. Perder vida durante o caminho é complicadíssimo nesse jogo. Mas como foi um pedido de vocês aí, dos nossos inscritos, vamos ver o que o Tio John consegue arrumar. Vambora? Então vamos para a nossa ficha chorada de hoje. E já está rolando aí barulhinho. Vamos lá? Bom, aí temos a seleção de armas, né? Cada uma com suas particularidades. A melhor combinação para mim é a segunda, que tem o Sprint Bomb. E o escudo, esse que completa a nave inteira. Não só na frente, né? Não protege só a nave na frente. O outro escudo só protege na frente. Eu prefiro esse que protege a nave toda. Vamos lá? Como vocês estão vendo, a gente começa bem devagar. Então a primeira coisa que você tem que fazer é ganhar logo pelo menos uma velocidade. E depois botar o míssel. Pronto. Já começou a melhorar. Aí sim. Agora você vai completando as outras armas. Então muito cuidado. E agora o múltiplo. O múltiplo, você bota uma opção ali, né? Uma orb para circular em torno de você. E duplica o seu ataque. Você pode matar muito mais inimigos com ele. Então a primeira coisa que eu faço, costumo fazer, é pegar pelo menos uns dois múltiplo ali, né? Pronto. Agora estamos com dois múltiplo. Agora é pegar o laser. Vamos tentar pegar o laser. Muito cuidado. Esses dragões que vêm do fogo ali, são traiçoeiros. Olha a quantidade de play. Nossa, eles vieram com vontade de me matar mesmo. Estou dando esse momento com uma velocidade só. Mas eu vou permanecer assim, porque eu quero pegar o laser. Não soltou ali a orbzinha para poder ganhar para horário. Agora sim, laser. Quase. Vou ler a velocidade agora. Duas velocidades. Duas orbes. Laser. Agora o ideal seria estar com escudo também, né? Caramba, ali. Duas velocidades é complicado. Você fica bem mais rápido. E para andar no estranho apertado que esse jogo te coloca, é dificílimo. Esse jogo, na versão do Nintendinho, ele tinha uma vantagem, né? Uma desvantagem que se tornava uma vantagem, na verdade. O que acontece? O jogo, ele tinha muitos problemas de câmera lenta, justamente porque o Nintendinho não conseguia aguentar a quantidade de elementos de sprite na tela. Então, o Nintendinho rodava bem lento, né? Chegamos ao chefe. Depois eu explico o do Nintendinho. Tem que acertar a cabeça dele. Usando as orbes, ó. Você pode desviar mais facilmente do tiro e continuar acertando ele. Percebeu? Então, como eu estava falando, no Nintendinho, esse jogo acaba ficando um pouco mais fácil, justamente porque você tem a câmera lenta. O jogo não suporta a quantidade de sprites que o jogo tem na tela. Então, você acaba ficando mais fácil, porque o jogo fica com uma câmera lenta ali que não chega nem a irritar. Ela chega a ajudar. Ela consegue até ajudar no Nintendinho. Mas, claro, é uma coisa que a gente não queria ver, né? A gente gostaria de ver o jogo na sua essência, sem câmera lenta. Mas, infelizmente, o Nintendinho tinha muita dificuldade para rodar a maioria dos jogos assim, né? Mais pesados. Que eles tentavam fazer porte, né? Do arcade. Ai, desgraçado, cara. Jogar sempre com uma ficha só, né? Vou tentar abrir assim mais, ó. Ah, desgraçado, não acredito. Não acredito, perdi tudo. Está vindo tão bem, cara. E agora, aquele desespero, né? Perdi tudo, perdi tudo. Na velocidade. Perder tudo aqui é complicado, cara. A vontade até de desistir e fazer tudo de novo. É, não era porque eu perdi naquela vida, cara. Estou jogando no emulador, né? Do Xbox. Aqui o controle subiu sozinho, cara. Sem eu mandar, cara. Olha só. Olha só. Olha a dificuldade. Ah. Agora eu posso até botar o laser, mas não vale a pena. É melhor pegar o multiple. Multiple. Olha só, cara. Olha a sacanagem. Ah, não acredito, cara. Olha o cantinho que eu vi, cara. Era melhor ter vindo por baixo. Uou. Vamos lá. Pelo menos mais um para poder vir o míssel. Olha só. Legal que a versão do Nintendinho, ela manteve as vozes do arcade, né? Ela tem essas vozinhas. Multiple. Spear. No caso, o multiple do Nintendinho era option. Essa voz era option. Que isso? Nossa. Eu acho que é na última vida já. Vai ser um dos... Só uma ficha mais rápida de todos os tempos. Pô, cara. Não era para ter perdido. Dava até para chegar no segundo chefe, cara. Dava para conseguir chegar no segundo chefe, pelo menos, ali. Como eu falei, tem muito tempo que eu não jogo, né? Eu joguei muito e é a versão do Nintendinho. A versão do arcade é muito, muito, infinitamente mais difícil que a do Nintendinho. Por conta de não ter as câmeras lentas que tem no Nintendinho. Agora eu peguei ali, ó. Essa luzinha já começa a ajudar um pouquinho. Um só. O jogo difícil, cara. A câmera subiu ali, tu viu? Desceu, quer dizer. Tá. Pegar um múltiplo. A sequência é sempre essa. Pega a espida, missão, depois múltiplo. E já veio o subchefe aqui no meio da fase. Viu? Praticamente pelado aqui. Esse aqui tirinho normal... Ah, mãe. Faleceu. Felizmente foi o que deu para chegar. É o que tem para hoje. Com a minha idade. 42. Pô, Femalha não. O que botou Femalha ali? Ter Femalha ali. Bom, galera. Isso aí é um videozinho rápido, tá bom? Porque realmente, Grades 2 é um jogo que você tem que se dedicar bastante. É um jogo muito bom, muito divertido de jogar, mas qualquer erro acaba completamente com as suas chances de progredir nesse jogo. Bom, espero que vocês tenham gostado, né? E se você gostou, deixa aquele like. Se você não estiver inscrito, se inscreva no canal também. Acompanhe nossos vídeos, tá bom? Agradeço a quem acompanhou até aqui e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.